Osasco já foi um grande celeiro do boxe brasileiro. Inclusive o campeão de boxe, esqueci o nome dele agora, esqueci o nome dele agora, ele é de Osasco, foi campeão, muito bom. Agora o boxe está de volta à cidade, com uma das maiores lutas dos últimos tempos na América Latina. Campeão latino-americano pela Organização Mundial de Boxe, Lino Barros defenderá o seu cinturão contra o americano Félix Cora Jr. no dia 26 de outubro, no ginásio de esportes José Liberati. Ginásio especial para Lino Barros, esse foi o local onde ele morou quando chegou em Osasco, no início da sua carreira como boxeador. É um retorno ao passado, comecei aqui em Osasco, para muitas pessoas que não sabem do mundo do boxe, mas Osasco foi o primeiro lugar que eu vim de Alta Alegre, no interior de São Paulo, onde eu cresci, me mudei para Osasco para treinar boxe. Minha primeira casa inclusive foi no ginásio do professor José Liberati, e hoje vou lutar lá. Lino tem um cartel sensacional. São 39 combates, com 37 vitórias. O adversário do dia 26 pode ser o 32º lutador nocauteado por ele. Estou campeão, vou defender contra um adversário de nível. O americano tem um histórico espetacular. Tem cinco derrotas no currículo, mas perdeu para top do mundo. Se você olhar de uma forma bem profissional, você vai ver que ele perdeu para grandes nomes do boxe mundial da atualidade. O quartel meu é um quartel trabalhado com muito suor, determinação e garra. Eu tenho um currículo, mas no dia da luta que vai valer o que você vai apresentar no dia. Essa será a primeira luta de Lino Barros como atleta do Corinthians, onde ele é treinado por Washington, responsável pelo treinamento de boxe de outros dois grandes atletas, Anderson Silva e Júnior Cigana. O Lino, graças a Deus, ele hoje se encontra em uma condição perfeita, muito boa mesmo. O Lino precisava mesmo de melhorar a cabeça dele, fazer um trabalho, primeiro, mental. E hoje ele tem esse trabalho, junto com a equipe do Corinthians. Quando eu falo mental, é um trabalho para que ele ganhasse novamente a confiança, para que ele acreditasse que é possível. E, pô, estamos falando de um lutador hoje no Brasil, que é o lutador melhor ranqueado em todas as entidades aqui no Brasil. Para promover o evento, Lino esteve no centro de Osasco, junto com outros dois osasquenses que farão as lutas preliminares da noite. Imperador enfrentará a França e promete uma grande luta. Ah, eu espero a vitória, né? Estou correndo atrás, treinando muito aí com a minha equipe técnica, né? O Lino, que é patrocinado pelo Corinthians, né? Atleta do Corinthians, está me dando muita força nessa luta. Eu tenho o professor Walsh, que já foi para duas Olimpíadas, né? Está... pedi um reforço para o meu ex-treinador, Rogério Brito, que foi para duas Olimpíadas. Então, assim, eu tenho toda uma equipe por trás, uma equipe fortemente, assim, tecnicamente. Estou me preparando, meu preparador físico, Rodrigo. Meu, eu estou com uma equipe que eu não posso decepcionar, entendeu? Em outra importante luta da noite, Murilo Alves, de Osasco, enfrentará Juliano Ramos, de Sorocaba. Ambos possuem o título de campeões brasileiros de boxe. Cada um por uma associação. Quem vencer, leva os dois cinturões para casa. A luta vai ser... Para a minha carreira vai ser muito bom. Estou lutando com um cara que tem história, morou nos Estados Unidos seis anos. Tem bastante luta, já disputou o título latino mundial. Eu estou começando no boxe agora, estou apenas com 13 lutas, é um profissional invicto. Sou atual campeão brasileiro de outra associação e ele é da mesma associação que eu. Aí eu acho que vai unificar meu cinturão, cinturão dele, colocar em jogo e mais um cinturão. Quem ganhar vai ser campeão de três cinturões. E eu estou treinando para isso, para ser campeão. Vai ficar pesado esses cinturões aí. Tomara que fique pesado mesmo. Não vou importar com o peso deles. Lutar fora de casa, para mim, não vai ser novidade. Eu passei uma temporada de quatro anos, quase cinco anos nos Estados Unidos, lutando sempre com os caras de lá, com os americanos. Então, não vai ser nenhuma novidade para mim. Vou também, não moro muito longe daqui, sou de Sorocaba. Vai vir pessoas também me apoiar. Então, é... Mas, na realidade, não faz muita diferença. Porque a minha torcida não vai subir no ringue, muito menos a dele. Então, lá em cima, é só eu e ele que vai resolver a parada. Quem gostou da apresentação dos atletas no centro de Osasco foi o público, que se interessou pelos combates de nível internacional que serão realizados na cidade. É, hoje em dia, né, voltando para facilitar mais essa... a juventude. Eu mesmo, antigamente, nem sabia muito bem o que era o boxe, né. Hoje em dia, esse UFC que está bombando mundialmente aí, hoje já tem mais informações sobre fazer UFC mesmo. Outra atração da noite de luta será a presença de Michael Buffer. Ele é irmão de Bruce Buffer, responsável pela locução dos combates do UFC, e que é o principal locutor da história do boxe mundial. Com certeza, a gente considera isso uma conquista muito grande, muito importante para a visibilidade do boxe no país. Está trazendo o principal locutor de boxe do mundo, de todos os tempos. Então, ele é uma atração à parte também, que com certeza vale muito a pena estar assistindo e acompanhando o evento no dia 26 de outubro. Corra para garantir o seu ingresso para essa grande noite. Os ingressos já estão à venda no site ticketsforfans.com.br Os ingressos já estão à venda no site. Oi gente, queria convidar vocês para o combate de boxe internacional. Dia 26 de outubro, às 8 horas, no ginásio José Liberati. Conto com vocês!